Olá, boa tarde. São cinco e meia da tarde e nós estamos ao vivo aqui na Praça da República, no palco da Praça da República, onde daqui a pouco às seis horas da tarde vai começar a décima primeira edição da Virada Cultural de São Paulo. Nesse momento aqui no palco estão os integrantes da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Eles estão afinando os instrumentos ali no meio da praça. A gente pode ver aí a imagem do maestro Rui Tornese. Ele está pessoalmente afinando os instrumentos aqui de toda a orquestra. Tem 37 integrantes nessa orquestra, 12 são mulheres. Eu vou conversar aqui com o Lucas, que é o responsável pela orquestra. Quando o maestro Rui está lá fazendo a afinação, o Lucas fica aqui no palco conversando e orientando todos os integrantes. Lucas, a expectativa para a abertura, vocês vão ser os responsáveis pela abertura da décima primeira edição da Virada Cultural de São Paulo. Qual é a expectativa para esse evento? Com certeza para a Orquestra Paulistana é uma grande honra e preparamos um repertório com os clássicos da música raiz para brindar toda a população e a nossa madrinha Inesita Barroso. Amenagear a nossa Inesita Barroso que nos deixou em março desse ano e aqui vai ser montado o arraial da Inesita Barroso, não é isso, Lucas? Com certeza. O festival é de 12 horas até 24 horas. Desculpa, até amanhã só a mola caipira que vai ser chique a coisa. Tá bom, Lucas, obrigada. Bom trabalho e sucesso na sua apresentação. Bom, eu disse para vocês que são 37 integrantes, 12 mulheres. Então eu vou pedir para o Newton de Martins mostrar aqui a Márcia, que é uma das integrantes. Márcia, levanta, por favor. Conta para mim a expectativa de ser uma das mulheres nessa apresentação. É um prazer e é uma honra. A Orquestra Paulistana levando emoção, alegria, música boa e na homenagem à Inesita Barroso que é a madrinha da orquestra. Muito sucesso aí para você, tudo de bom, boa participação. E faz o convite, quem está em casa, qual é o convite? Estamos sendo televisionados ao vivo, venham para cá que ainda dá tempo, aqui não está frio, está um lugar delicioso.